Leilão da Receita tem iPhones a partir de R$ 300 e carros de R$ 7.200. No dia 5 de novembro, a Receita Federal realizará um leilão eletrônico em São Paulo com 129 lotes de mercadorias apreendidas, incluindo celulares, eletrônicos e veículos. Os interessados poderão enviar propostas de 25 de outubro a 1 de novembro, com lances iniciando em R$ 10. Entre os destaques estão iPhones a partir de R$ 300 e dois Fiat Palio, com lances iniciais de R$ 7.200. Para participar é necessário ser maior de 18 anos e ter registro no CPF ou CNPJ, além de atender a requisitos específicos de confiabilidade no sistema digital do governo. Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio e quem arrematar vai ter 30 dias para retirar os itens.